Análise de 5 vestidos midi da Zara, espero que gostem, vamos começar por esse todo em tule, tomara que caia. Meninas, ele tá com 3 camadas de tule e mesmo assim é transparente. Tem a fita de silicone que gruda no decote, tá? Eu achei que ele ficou um pouquinho grande, principalmente nessa região do decote. Ele ficou um pouquinho descendo assim, solto, como se fosse grande mesmo, tá? E é um tamanho S, ele só tem tamanho PMG. No site tem mais duas opções de cores, tem no vermelho e tem na oncinha, na estampa de onça, que eu achei ele maravilhoso. O vestido em si, gente, eu gostei, mas tem essa questão dele ser bem transparente, tá? O preto não era pra ficar transparente e mesmo assim ficou, mas eu achei ele maravilhoso. É fresquinho, eu usaria super numa ocasião de praia, uma viagem, né, pra praia. Mas também daria super certo colocar um sutiã, tomara que caia, ou um top e um shortinho mais colado. Estou usando tamanho S, tá custando R$199. Gravei esse provador na loja do shopping Iguatemi Esplanada, que fica entre as cidades de Sorocaba e Votorantim, no estado de São Paulo. Vestido em malha canelada, é mais fininho também essa malha, estica bastante, mega confortável. Vestiu super bem, estou usando tamanho S, também é PMG, tá? E tá custando R$199. Dá uma marcada também na calcinha, né, na lingerie. Meninas, é um vestido que eu particularmente gosto muito, porque dá pra usar ele com produções mais básicas, dia a dia, como também com produções mais elaboradas. Olha essas costas, costa nua, que linda que fica. Tem essa fenda enorme também, que ajuda a andar. No site, inclusive, ele tá com um tênizinho e uma meiazinha mais cano médio, sabe? Achei que ficou bem estiloso, tipo, pra fazer uma produção, pra ir num cinema com ele, usar com um tênis e uma jaqueta jeans, vai ficar bacana. Como também, eu super colocaria uma bota cano alto por baixo dele, e uma jaqueta mais de couro por cima, um coturno também vai ficar bacana. Como falei, não tá numa malha grossa, então é legal pra uns dias mais frescos. Gente, esse vestido é poderoso. Eu achei, assim, ele a cara do poder. Eu achei ele perfeito. Tomara que caia e ele dá uma levantada nos seios. Fica bem bonito, sabe? Tem um corte, um recorte, abaixo do busto. E também descendo, que ajuda, né, na modelagem a desenhar mais o corpo. Ele tem fecho de zíper invisível. Fica bem justo, ele desenha, modela. Tá num tecido sintético, num PU super bacana. Gostei da qualidade do PU, tá? Não é aquele tão leve, tão fino, sabe? Mais grosso. Não é aquele que parece que logo vai esfarelar na mão. E ele é todo forrado. Eu amei que o forro dele também é como se fosse uma malhinha fina. Então, se suar, né, se não vai ficar pegando, sabe, na pele. Até mesmo pra vestir, pra tirar, não se torna tão chato por ser um vestido tão colado, né? Por conta do forro. Ajuda muito. Olha o forro como é bacana. Eu estou usando o tamanho XS. Tá custando R$339. Tem um macacão na família desse vestido. Tomara que caia. Acredito que ele é o estilo flare, meio pantalona. Que eu tô de olho nele. Assim que chegar na loja, vou experimentar pra vocês darem uma olhada. Ele parece ser maravilhoso. Mais um que entra na linha meio básico. Que dá pra também montar aí diversas produções com ele. Gente, gostei desse vestido por conta do tecido. Acredito que seja um tipo de viscose com elastano flanelado. O toque é tão macio, tão confortável. Agora, pro outono, inverno, meia estação, ele é muito gostoso pra usar. Tem preguinhas nas laterais da cintura, na frente. E o que eu gostei também foi da gola. Que ela tá bem comprida, né? Ela tá bem alongada. Então, ela dá essa sensação de pescoço, de pescoção. Acho super elegante. Vestiu super bem. Estica bastante. Caimento legal no corpo. Como falei, extremamente confortável. A textura do tecido é canelado. Nessa loja, só tinha nesse tom. Mas eu vi que no site tem mais duas cores. No preto e no cinza. Meio mescla, meio escuro. Se for exatamente como tá no site, é lindíssimo. Estou usando também o S. Tá custando R$229,00. E também é PMG. Esse vestido foi uma seguidora que pediu pra eu experimentar. Que ela vai no casamento. E ele tá extremamente elegante. Perfeito pra essa ocasião. Gente, ele tem esse detalhe vazado em aviamento dourado. Que dá um tchan nele. Pra mim, deu um tchan. Foi o que deu um tchan nesse vestido. Ele tem todo um franzidinho na lateral. Só numa lateral da cintura. E dá uma ajudada na marcação da cintura. Dá uma valorizada também, né? Na cintura. Ele é meio assimétrico no caimento das mangas, tá? E o tecido dele, eu acredito que seja um tipo de viscose. Meio acetinada. Mas ao mesmo tempo não tem tanto um brilho, sabe? Bem leve. É bem diferente. E o tom dele deu uma mudada, tá? A cor dele mudou no vídeo. Eu acho que abriu mais o tom dele aqui no vídeo. Mas ele é um pouquinho mais fechado. É bem bonito também. Bem diferente. Fecho de zíper invisível nas costas. Estou usando o tamanho XS. Tá custando 379. Meninas, deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem sugestões também. Vou deixar fixado nos comentários o link de cada peça no site. Alguns cupons de desconto que temos em outras lojas. E as minhas medidas. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.